Boa noite! Hoje é quarta-feira, 22 de dezembro. Gente, como o ano passou rápido, né? E vida! Não surpreenda! É cada dia melhor que o outro, né? Gente, eu já estou aqui com o programa Troca Troca Comigo. Gente, é a quarta edição da Princesa Lorena. Ai, que tudo! Pessoal, essa menina se divertiu tanto. Mas, olha, fazer o Troca Comigo com ela foi maravilhoso. Ai, eu quero muita criança da minha vida. Eu quero, gente, felicidade. Eu quero sorrir. Eu quero amar. Eu quero ser feliz, gente. E como se não bastasse, né? Tanta alegria, tanta felicidade, né? Gente, eu me diverti muito com a Lorena. Foi maravilhoso esses dias, gente. A gente correu, a gente andou, a gente passeou. Gente, sem contar que agora, né? Na época do Natal, é maravilhoso, né? A gente pôde divertir muito, sorrir muito e comer muito. Gente, vocês devem estar pensando, né? Como que a Lorena ficou... Gente, ela ficou extraordinária, maravilhosa. Mas vamos para os comerciais e depois eu mostro o betezinho dela. Oi, gente. Eu sou a Val Rodrigues, consultora de imagem e estilo aqui em Campinas. E eu estou passando para falar que a partir de janeiro eu estarei com a Edna Fashion no canal do TV Caipira, no programa Troca Comigo, no quadro Seja Sua Melhor Versão. Vamos tratar de você, mulher. Cuidar da sua autoestima, cuidar do seu borda-roupa, cuidar do seu look, cuidar de você de dentro pra fora. Seja Sua Melhor Versão está chegando para deixar os seus dias muito mais lindos. Um beijo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como que você está se sentindo, uma verdadeira princesa? Sim. E aí me conta, você ficou feliz com a sua mudança? Você está linda, né? Maravilhosa, poderosa. Ai, que tudo! Como que você se sentiu, né? Quando começaram a mexer no seu cabelo, assim, né? Você viu que foi ficando diferente. O que você sentiu? Macio. Você sabe, ela sentiu, gente, que delícia, né? Ai, ser criança é maravilhoso, né, gente? Ela sentiu o cabelo dela macio. Realmente o cabelo dela, gente. Olha que tudo, gente. Está maravilhoso o cabelo dela, né? Ai, vamos mostrar, né? Ô, gente, eu vou mostrar para vocês, né? O Ando, gente, cuidando do cabelo da princesa, cuidando da maquiagem da princesa, gente. Ai, ele é muito carinhoso. Ele é maravilhoso. Ai, que tudo! Vamos mostrar para o pessoal? Vamos lá? Sim. Mostra aí para a gente. Vamos lá, gente. Se inscreva. 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 Você pode escrever pelo WhatsApp, passar mensagem, pode gritar, mandar uma cartinha, gente, mas não deixe de escrever, tá? E a princesa, ela não precisa ser só uma mocinha, uma criança, não. Ela pode ser uma vovó, gente. Imagina uma princesa vovó. E, gente, pode ser também um príncipe. Imagina um príncipe aqui, gente. Eu transformando um príncipe. Ai, que tudo! Então, gente, não perca, gente, não perca essa chance, tá? Então, gente, não perca essa chance, tá? Escrevam, tá? Conta a sua história de vida. Não precisa ser uma história triste, não. Conta a sua história de vida, tá? Se de repente a gente achar que você deve ser a nossa princesa, porque você tem o direito. Todo mundo tem o direito de ser príncipe ou princesa. Aí você vem com a gente, você vai ter restaurante, você vai ter loja te patrocinando, você vai ter cabeleireiro te patrocinando, você vai ter banho de banheira, você vai ter viagens, gente. Ai, que delícia! Ai, que tudo! Então, vem pra cá! Tchau, tchau! Gente, mas essa princesa recebeu tantos presentes. Olha isso, gente, presentinho, né? Da Doe Store, lá do Moacir Júnior. A loja de tênis, bem fashion, né? Bem top, né? É, a loja de tênis de menino masculino, né? Ele mandou um monte de presentinho pra ela, gente. Olha isso, gente. Sem contar, né? Que ele já deu um monte de presentinho pra você, né? Aquela tiarinha que tá no cabelo dela, gente. Olha que tudo. Também foi o Moacir Júnior que mandou, tá? Tem mais... Olha a cara dela, a cara dela. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso de menina feliz ganhando presente? Gente, olha aqui que legal. Aquários, calçados. Mandou presente pra você. Que que você fala? Ai, que é tudo, ó. Gente, a Dinda. Olha que lindo, gente. A Dinda, né? Mandou presente. A Dinda, baby. A Bruna, gente. Mandou presentinho com todo carinho pra você, né? E tem o presente também do Mauru, né? Que são estadias, né? Pra sua família toda, tá? Não precisa levar o vovô, a vó não, a galinha, tá, gente? É pra mãe, pro pai, pra irmã, tá bom? Daqui a pouco ela vai levar até o cachorro, né, gente? Os vizinhos, vai levar todo mundo, tá? Então, lá no chalé... Ai, que tudo, gente. Lá no chalé soberbo. Lá em Minas Gerais, lá em Pocinhos do Rio Verde. Que vale a pena, gente. Aquele chalé é tudo de bom. É maravilhoso. Ai, que tudo. Gente, é muito presente, né? E tem o presente também da WR Moda, gente. Que é da Val, né? Consultora de moda. Ela mandou um presente maravilhoso. Boa tarde a todos. Meu nome é Valquíria Rodrigues. Sou consultora de imagem e estilo aqui de Campinas. Estou passando pra dizer que serei madrinha da nossa pequena Lorena no programa Troca Comigo, da Edna Fashion no TV Caipira. E pra dizer que Lorena será um prazer ser sua madrinha, meu amor. Um beijo no seu coração. Que ato, Tatia. Você me deu essa roupa, e essa mochilinha, e esse óculos, tá bom? Beijo. Gente, vocês não têm noção, né? Agora é na hora dos intervalos. Vou contar tudo. Ela disse que eu tô falando mais que ela. Gente, ela quer falar? Meu amor, o que você quer falar? Eu falo muito, né? Mas é isso mesmo, né? Eu tenho que falar, né, gente? Eu sou apresentadora, né? Ai, que tudo vida. Nos surpreenda. Meu amor, o que você quer falar pra mim? O que você quer falar pras pessoas que, nossa, te viram muito pela internet, mandaram muito beijo, te conheceram pela rua. O que você quer mandar? Beijo? Muito beijo? Bastante, bastante beijo. Gente, ela quer mandar bastante beijo, né? Me fala uma coisa. O que a sua mãe achou do seu cabelo, do seu novo visual? Ela pensou que era outra pessoa. Gente, ela achou que você era outra pessoa? Mas ela ficou feliz, né? Nossa, mas você tá uma gatinha, né? Não é que você... Você já é linda, maravilhosa, perfeita, um like e tudo. Mas, gente, você ficou muito linda, gostei. O que você gostou? Desse novo visual ou do visual que você tinha antes? O dois, eu acho. Gostou dos dois, né, gente? Gente, ela falou assim que ela não vai lavar o cabelo. Que ela amou o cabelo, porque o cabelo tá maravilhoso, né? Mas como o André falou, gente, a gente não fez nada. Que pudesse danificar o cabelo dela. A gente não anda, né? A gente não faz nada, eu só olho. E ele não fez nada, tá? Apenas ele lavou o cabelinho dela, cuidou do cabelo dela, gente. Deu um banho no cabelo dela, não sei do que, um monte de coisa maravilhosa, que só ele sabe, né? Mas que é um tudo que a menina saiu assim, como diz ela. Gente, ela se achou macia. Ela se fez. Ai, gente, eu também fiz, olha aqui. Ai, André, obrigada. Ai, que eu tô... Adoro. Olha aqui, gente. Ele mudou. Eu vou virar aqui, ó. Ai, que delícia, né? Meu cabelo tá cheiroso, gostoso, maravilhoso. Mas as mãos do André, gente, também é tudo de bom, né? Ai, jamais eu vou mudar meu cabeleireiro. Ai, ele é meu cabeleireiro eterno. Ai, que tudo maravilhoso, gente. Então, ela tá rindo, né? Mas o cabelo dela, gente... Olha lá, levanta um pouquinho. Vem cá, vem, gente. Olha aqui, gente. Digno de uma princesa. Olha isso, gente. Olha aqui. Olha a tiarinha. Oi, gente. Tão mimo. Tô apaixonada por essa minha princesa, gente. Não quero que ela vá embora. Eu quero que essa princesa fique eternamente. E agora? Como é que vai fazer as outras princesas, né? Mas a vida é assim, né, gente? Uma entra, a outra sai. E vida que segue é muita alegria. Todo mundo tem oportunidade, né? Gente, eu tenho uma coisa muito bacana pra falar pra vocês, né? Agora, no próximo programa, em janeiro, eu tenho uma consultora de moda, gente. É a Valkyria, tá? Ai, que tudo, né? A Valkyria vai estar aqui comigo. Ela vai estar orientando as meninas como se veste, né? Como senta, né? Ela vai estar orientando um monte de coisa, né, gente? Coisa que eu nem sei, né? Porque ela é um tudo, né? E eu tô muito feliz com esse programa. Cada dia ele tá crescendo mais. Mais apagadores, mais patrocinadores, mais presentes pras meninas, gente. Ai, que tudo, vida. Não surpreenda. E os nossos comerciais. Chalé Soberbo, Pocinhos do Rio Verde. Onde você pode passar com a sua família, horas inesquecíveis. Gente, olha a paz. Que delícia. Isso aqui é Pocinhos do Rio Verde. Ai, que tudo. Rapaziada, Mizuno Pro X. Modelo Vietnã, importado. Temos aí a planta entregue por encomendo. Dream Story, Instagram. Olá. Meu nome é Andri Rocha. Sou cabeleireiro e maquiador aqui de Mojimirim. A nossa princesa, ela sempre tem um desejo, né? E o desejo da Lolo era ser feliz, era passear. E era, gente, passar o Natal comigo, né? Passar o Natal. Porque, gente, eu faço um trabalho maravilhoso, né? Que eu dou os presentinhos, né? As livrancinhas para as crianças. Lá no Jardim Esplanada, gente. Mas é uma festinha super bacana. É uma festinha feita de coração, que eu já faço há muito tempo. E o sonho da Lolo era entregar os presentes comigo, né? A gente sempre entrega antes do Natal, né? Como hoje é dia 22, a gente entregou esses presentes no dia 19, gente. Num domingo maravilhoso, com uma festa maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lolo, o que você achou da festa? Que tal? Você gostou bastante da festa, muita gente, né? O Papai Noel estava lá, eu de Mamãe Noel. Você entregou o presente para as crianças. Realmente foi uma festa maravilhosa. Então você está realizada. Era isso que você queria. Você queria ser feliz. Você queria se divertir. E foi isso que aconteceu? Como é que você está sentindo hoje no último programa? Eu fiquei devendo alguma coisa para você. Você está feliz. Me fala, como é que você está sentindo? Essa cara. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Vida, não surpreenda que lá é bem chumbo. Ei, Lolo. Muito legal. Você está feliz? Você está super feliz? É isso que você esperou mesmo do programa. Gente, ela é a coisa mais linda, né, gente? Olha isso, né? Realmente, criança não mente, né, gente? Realmente, ela me fez correr muito. Eu cansei muito. Foi maravilhoso, gente. Nós comemos muito. Ai, que tudo. Realmente, a gente se divertiu muito. E essa é a gratidão da vida da gente, né? Você fazer as pessoas felizes, né? Porque a gente veio nesse mundo para ser feliz e para fazer as pessoas felizes, gente. Isso é só gratidão, gente. Ela está com sono. Ela está dormindo. A princesa é assim mesmo, né? Ela dorme cedo, gente. Essa menina é um luxo. Olha a cara. Ela está cansada, gente. A gente foi no cabeleireiro. A gente andou muito, né? Quer dizer, ela que me faz andar muito, né? E ela que cansa, gente. Olha, eu estou aqui, ó. Eu sendo uma idosinha, como eu sempre falo, que eu sou uma idosinha perto dela, né, gente? E eu tenho uma energia... Ai, que é tudo! É muito bom, gente. É muito bom ficar perto de criança. É muito gratificante, porque a vida da gente, a vida da gente fica assim, ó, super estrelada, super brilhando, gente. Ai, é um tudo, viu? Eu amo a criança. A criança é maravilhosa. Ainda mais essa princesa, gente. Essa princesa é muito fofa. Apesar que hoje ela está muda, gente. Eu acho que ela está tão feliz. Ela ganhou tanto presente, ela não quer falar. Ela está muda hoje. Princesa, eu acho que ela quer beijar um sapo, gente. A princesa quer beijar um sapo para ela ser feliz. Ai, meu Deus, o que é isso, princesa? Eu vou morrer, princesa. Precisa ser emocionada? Não é, gente? Gente, ela não está parecendo aquelas americanas chiquérrimas, gente. Ela não... Eu quero a minha lolô de volta. Gente, eu quero... Gente, ela está muito chica. Ela está muito assim, ó. Ela não está muito assim, ó. Ai, não sei, não, se eu gostei dela ser princesa, gente. Ela chegou aqui, ela sentava assim, ó. Ela mexia com a mão, ela mexia com o cabelo. Agora ela está assim, ó, gente. Ai, que tudo. Ai, meu Deus. Lolo, eu acho que você não vai mais voltar a brincar, né? Você vai ser essa princesa o resto da vida. Gente, vai ser assim ou você vai voltar a brincar? Vem cá. Lolo, eu tinha prometido uma coisa para você que eu não cumpri. Eu fui na sua casa, mostrei o seu quartinho, né? E falei que eu ia fazer uma pintura no seu quarto, né? E eu não fui, né? Nem vou, meu amor. Eu não vou, gente. Eu não vou. Eu vou fazer uma coisa mais interessante, uma coisa maravilhosa. Gente, eu vou dar um curso de pintura para a Lolo e para a mãe da Lolo. Elas mesmas vão pintar o quarto. Não é isso que eles falam, né? Não dar o peixe, dar a vara de pescar. Então, é isso, gente. Eu não vou dar peixe para ninguém, não. Eu vou ensinar elas, gente. Eu vou ensinar elas, né? A pintura, gente. Pintura de óleo em tela, tá? Eu ganhei um edital aqui de Mojibuassu, né? Ai, da Leal de Blanca. Eu estou tão feliz. Estou contando para todo mundo. Ganhei três editais. Eu não ganhei um só, não. Ai, que tudo. E nesse edital, é um edital de pintura, né? Então, eu vou dar esse curso para dez pessoas. E eu escolhi as duas, né? Eu acho que foi muito bem escolhido, né, gente? Primeiro que a mãe da Lolo, ela já tinha uma vontade, assim. Ela já tinha uma vontade de pintar. Não tem, Lolo? Tem. E eu fiquei sabendo também, Lolo, que você pega os papelzinhos, pega o esmalte que eu sei que eu vi na sua casa, eu vi, né? E fica pintando, gente. Ela pinta o sete. Agora a Lolo vai me pintar o sete, gente. Ela vai pintar as telas e vai fazer uma pintura maravilhosa no quarto dela, gente. Ai, que tudo. Eu gosto mais de pintar. Me surpreenda, né, gente? Você gosta de pintar? Bastante. Ai, gente, olha que coisa boa, né? Então, eu acho que eu fiz uma boa ação, né? E depois, gente, eu vou voltar aqui e vou mostrar a tela que a Lolo pintou. E que a mãe dela também, viu, mãe? A mãe tá aqui do lado, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês a tela que ela pintou e vamos ver se ela prendeu, né, gente? Ai, que tudo. E os nossos comerciais. A W.R. Ela surgiu através de um sonho. Ela surgiu da necessidade das mulheres para um local físico, pra que eu pudesse atendê-las como consultora, pra montagem de looks. E surgiu a W.R. Esse é um sonho realizado. Esse é o amor da minha vida. Através da W.R. Eu mostro pra você, mulher. E eu não vendo somente peças. Eu vendo sonhos. Eu vendo o amor. Eu mostro pra você que dentro de você há uma mulher linda. Há sempre dentro de você a sua melhor versão. Seja você, seja linda, seja a sua melhor versão. Seja W.R. Modo e consultoria. Ih, é o telefone do coronel. E eu vou atender. Alô? Tia? Coronel está? O que você quer, coronel? Coronel está? Coronel está dormindo. Coronel está dormindo. Está dormindo. O que você quer, coronel? Eu quero convidar vocês para a minha festa de aniversário. O quê? Sim, vai ser aqui na Chácara do Tony. Fica na rua Domíngulos Todos, 190, no Jardim Esplanada. Sim, aqui em Mojiguaçu. Nós temos que levar alguma coisa? Não, tem um monte de coisa bacana. Olha o que tem na Chácara, que delícia. O que tem lá? Piscina com 7 metros, 30 mil litros, espaço que suporta até 70 pessoas. É mesmo? Churrasqueira. Um quarto grande, com 4 camas, para o seu conforto e para o descanso das crianças. Cozinha, com armários e fogão. Delícia! Pula, pula para animar a criançada. Ai, que delícia, que tudo! Oh, beleza! Tem 12 mesas e 35 cadeiras. Geladeira, freezer. Vai ter festa para nós, vai ter festa para nós lá na Chácara do Tony. Gente, o último programa, eu sempre gosto de dar uma recapitulada nos nossos momentos maravilhosos. Lorena, nós tivemos momentos, eu tive momentos maravilhosos com você. Ai, que tudo! Apaixonada, né? Então, se lembra, o que eu fiz para você, o que a gente fez? Vai, cita alguma coisa. O que a gente fez mesmo? O nosso primeiro passeio, eu acho que foi no Parque dos Engasos, né? Que a gente correu para lá, para cá, foi isso? Aí a gente tomou, teve sorvete, a gente tomou sorvete também. A gente, a dona Carreta, ai gente, maravilhosa! Amei, né? A gente foi dar um passeio no shopping, né? A gente foi ver o Papai Noel lá no shopping. Nós fomos ver a decoração de Natal, que estava maravilhosa. O que mais que a gente fez? A gente foi lá, lá na chácara. A chácara do Tônei, a gente foi na chácara, que teve aquela festa do seu aniversário. Uma festa simplesinha, mas é uma festa que você gostou, né? Uma festa bem infantil. E também a gente teve agora o Natal, né? Maravilhoso, né? Mas me fala uma coisa. Lorena, ai meu Deus, é tanta coisa boa! Você gostou de ter brincado comigo lá, de corrido? Ter corrido pra caramba lá, né gente? Eu fiquei tão cansada, minha vida, me surpreenda! Nossa, eu fiquei tão cansada, né? Ai, gente, teve ainda o cabelo, né? Lembra do cabelo maravilhoso, a maquiagem, os looks maravilhosos que você ganhou dos padrinhos, né? Teve muito presente, né? E os presentes, gente, que olha, os presentes que foram, estão tudo aqui, ó. Tem presente, mas chegando, né gente? É muito presente. Meu amor, me fala, o que que você gostou mais de todas essas aventuras que a gente passou junto? Pequena! Ai, meu Deus! Ai, que tudo! Gente, vida, me surpreenda! Criança é assim, gente, criança não mente, ó. Teve presente, teve muita comida, né? A gente comeu pra caramba. Ai, teve cozinha do Coronel, gente! O que que nós comemos, a cozinha do Coronel? Então, o que que foi mesmo? O que que foi? O que que foi? Biscoito! Gente, eu sou biscoiteira e eu esqueci que teve biscoito na cozinha do Coronel. Ô, gente, mas eu não esqueci que teve biscoito na cozinha do Coronel, não, gente. Porque eu tô lembrando da canjiquinha que ele fez ontem, gente. Ele fez uma canjiquinha com que você não comeu. Mas eu guardei pra você, tá? Maravilhosa! E você tá falando que você gostou da piscina. Ai, gente, criança é assim mesmo, né? Criança, a gente não mente. Essa menina gostou da piscina, tá? E o que que você falaria pra próxima princesa que vem aí? Dá um conselho pra ela. Ai, meu Deus, eu tô até aqui, ó. Tô até aqui ouvindo. Nada bastante pés pra ir na piscina. O que que você vai falar? O que que você vai falar pra próxima princesa? Ela nata bastante a piscina. Ah! Gente, ela quer que a princesa seja feliz, que a princesa sorria muito, que a princesa nade muito. Brinca um pouquinho. Ai, que coisa boa. Brinca um pouquinho. Brinca bastante bastante. Gente, ela quer que eu brinque de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas realmente, gente, a nossa princesa, aqui é tipo assim, ó, como se toca, se dança, né? A princesa quer ser feliz, a gente vai fazer a princesa ser feliz. Gente, aqui é uma maravilha, né? E, moçatinha, se vocês quiserem, tá? Ser o próximo príncipe ou a próxima princesa, gente, faça uma mensagem, manda um zap, manda um oi, grita, gente, e vida nos surpreenda. Quem sabe você não pode ser o próximo príncipe ou a próxima princesa do próximo ano, gente? E eu, ai, gente, vou ter que me despedir de vocês, né? Porque o programa tá acabando, tá? O ano também está acabando. E o ano que vem tem muito mais, gente. O ano que vem tem 12 princesas pra escolher alguns príncipes, gente. Então, vem comigo, se inscreva e até o próximo ano. Bye, bye! Fechazinho pro pessoal! Sou o Coronel Costa. Estamos diante de uma empresa símbolo do capitalismo brasileiro. Empresa essa com mais de 35 anos, com mais de 22 mil funcionários e uma renda superior a 10 bilhões. Isso demonstra que tanto nós quanto as empresas devemos acreditar no nosso país, na nossa nação. Uma nação pungente, onde os pessimistas sempre diziam que não ia prosseguir, ia ter um declínio e, não entanto, ela está produzindo. Essa é a mensagem que nós deixamos e que 2022 será um ano com muita energia, com muita garra pra nossa nação. Devemos e precisamos acreditar no nosso país. Uma nação que possui mão de obra qualificada, turismo maravilhoso. Precisamos acreditar. Por isso, as empresas e nós brasileiros temos e devemos acreditar na nossa nação, no nosso país. Me siga nas redes sociais Coronel Costa e também no nosso site e também no nosso site e não nos vemos. A CIDADE NO BRASIL